Play. Começou mesmo no score. Que play? Play. Play por quê? Play. Não é. Peraí que você foi condicionado. Se eu falo 5, 3, 2, 1, lá ele fala play. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer coisa, tá ligado? Vamos lá. ASMR de Ancú. Que ASMR de Ancú, depressão postparto. Que coisa? Como assim? Não. Sergi, tô com fome. Ai, meu Deus do céu. Que que é isso, véi? Epic Moments. Meu Deus, isso ficou muito bem. Me paralisando. Em honra de Stephen Hawking. Nossa. Quando passa... Exclui mensagem. Vamos lá, continua. Eu não estou gordo, só estou fofo. Esse sou eu, essa é a minha verdadeira forma. Casamento só depois do sexo. Eu escolhi esperar. Meu Deus. Pó Twitch. Oi, vi que seu cachorro faleceu. Meus pésames. Oi, tenho namorado. E daí, minha filha? E eu tenho cachorro? Que doideira. Como assim? Se eu dormir, ele vai me dominar e destruir tudo que eu amo. Te entendo, mano. Altários. Eu não entendi. Isso parece a coisa de Boruto. Isso aqui é Boruto? Isso aqui é... Parece... É... Ah, não. É Orteio? Não, não sei. Ou isso daqui é o Jujus Kaisen? Não entendi nada. Isso daqui é o Sukuna? Ah, entendi. É Jujus Kaisen. Isso daqui é o coisa do... Entendi, entendi, entendi. Isso daqui é o... Ah, tá. Tá, entendi. Eu voltando da estreia de No Way Home depois de ter visto Trayson Hollins. Cara, é Tom Hollins de coitado. Se tornou o mesmo ator, velho. O moleque é bom. Mangá sobre um homem que reencontra sua esposa reencarnada como uma garotinha terá série live action. FBI. Mas que porra é essa? Olha a audácia desses caras. Meu Deus, que barulho bizarro, velho. Tá, isso é algum anime que a gente nunca assistiu. Vem de um barco queimando em qualquer jogo ou filme. Vem de um barco queimando em um ambice. O que é isso, velho? Vou jogar para desestressar. Eu na quinta rodada. Você. Eu não fico assim. Eu não fico assim. Jogando Magic. Eu fico puto. Quantas vezes eu já me me ouvir? Idoso que se chama Enzo. Criança que se chama Juvenal. Cara. Não, isso aqui não existe. Isso daqui é impossível. Isso daqui é impossível. Impossível. Cara que sabe usar a Redstone, cientista da NASA. O que é que é Redstone, gente? Enzo do Minecraft. Inozuki com máscara. Inozuki sem máscara. Quem é Inozuki? É o cabeça de boi. Do... Ah, eu ri. É quem é, velho? Ah, tá. Lembrei. É o cabeça de... É porque eu chamo ele de... Cabeça de... O jogo, o player. Ah, a gente tem que voltar a jogar. A gente tava jogando isso aqui, hein? Tem que voltar a jogar em live. Estudante de filosofia. Mestre em filosofia. Meu amigo bêbado. E aí, eu fiz assim pro Tony Stark e o maluco pegou a manócula e matou. Cá, 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 cá. Tem de porra nenhuma. Ué, mas achei que tu tava falando que aquela era a única chance que ele tinha pra gente vencer o Thanos. Que é claro que não, porra. Eu só tava lembrando que... Lembrando ele que a gente tinha que fazer o exame de prós. Fascinante. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ah, tem ali Death, Stranger, Horizon... Death, Stranger, Horizon, Day, God of War, Uncharted 4, Uncharted 4, tá. Ei, eu já vi isso. É um clássico. Você não pode ter visto isso. É novo. Eu, muito gamer que eu sou, claro que eu entendi o meme. Bunda mole, roladura. Soca o pau na minha bunda. Cara, coitado do cara, velho. Coitado do moleque, velho, que vem um meme à toa, tá ligado? Quase. Sei lá, velho. O espetacu. O espetacu. O espetacu. Concordo totalmente que devemos supervisionar o que é colocado em casa para as crianças. Aqui é proibido ligar a Record. Por exemplo, por risco de causar danos cerebrais por tamanho e estupidez que... Pessoa sensata. Quando o salário atrasa. Servente de salário patrão. Caralho. Meu Deus. Que aleatoriedade. Brasil é tranquilo, porra. A lógica do Bruce Banner. Eu preciso de um lugar calmo para ter controle. Vou para o Rio de Janeiro. É verdade. Eu vou ficar em paz. Caralho. Eu vou para... Você nunca viu, né? Não. Ele vem... Eu vou ter que fugir. Eu preciso... Se não, eu vi no moço. Vai onde eu vou, porra. Faz sentido. Começou certo. Ponto. Batman. O maior detetive do mundo. Coringa. Alguém deu um prêmio para esse homem, velho. Alguém deu um prêmio para esse homem. Pikachu tenta cruel. Pica cruel. Tem esse site que ele faz esse rolê aqui, que ele mistura dois pokémons. Sabia? Ah, é? Você coloca dois pokémons, ele cria um... Mano, eu segui um cara no TikTok que ele faz o pokémon da galera famosa. Tipo, ah, e se a Abelha Alice fosse um pokémon? Ah, é? E fica muito massa. Vamos ver, vamos ver aqui fazer um... Ficou muito massa. Vamos gravar aqui, tem oito minutos. Lari, depois a gente iria coisas ilícitas. Como assim? O que foi isso, velho? Zabuza. O demônio da Eva oculta. Eita, que neva é essa? Relaxa que tô aqui a pouco... Relaxa que daqui a pouco você começa a sentir o efeito do meu genjutsu. Meu Deus do céu. Isso aqui é um monarca, deveria ser, cara. Minha mãe, depois de me dar umas cabadas de vassoura... É pro seu bem. É pro seu bem. Amarim. Ah, sou eu. Sou eu. É o bigode na frente e a camisa. Sim, é o bigode e a camisa. Meu Deus do céu. Por que ele tá aparecendo preto? Ali, o verde tá preto? Peraí. Tá preto? Tá aparecendo preto pra vocês? Olha só os bagulho aqui que bugou. Peraí. Será que tá com chroma key? Nossa, tava com chroma key. Desde sempre tá com chroma key aplicado? Nossa. Que bosta, velho. Sempre fui. Faz tempo que tá assim. Nossa. Enfim, tá com chroma key. Tá com chroma key do nada. Título mais apropriados para animes. Meu passado é muito triste. Que que é? Vê aí no flashback. Vamos sair na porrada super. Os escravoceta... De armadura. É, porque eles fazem tudo pela saúde. Que que é? Bora ser pirata, só que sem ser pirata. Eles roubam. Eles roubam. Morri, mas faço bem. Morri, mas faço bem aí, ó. Cuxou? É foda. É foda. Você dá a mão. Você vai querer a perna. Meteu essa. Ai, tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Adão bíblico. Adão bíblico. Maldita Eva. Me fez comer a maçã e agora vou ser expulso do meu paraíso. Adão no Shumatsu. Minha querida Eva. Não chore mais. Vamos embora daqui. Construir nosso próprio paraíso. Dane-se, os deuses. Eu interpreto. E como você sabe que é, não tenho parentes descendentes, porém, eu sinto que sou descendente de alemã. Sinto no meu sangue, no meu coração. Eu não gosto do Brasil. Meus traços também são semelhantes a de um alemã. Por isso. Tá. E você nasceu aonde? Cuiabá. Oh, que vergonha de uma galera, velho. Nomes de garotos. Mais em garotas. Cleber. Que engraçado, mano. Os ninjas devem ser descratos. Naruto. Ai, meu Deus do céu. Para amenizar calor de Rondônia, mãe faz peito olé. Picolé de leite materno. Para beber. Caraca, a gente virou o Go Trunks. Tá falando juntos os bagulho. Se peito olé vai leite de peito, picolé vai leite de que? Acabou. Acabou aqui. É isso. Falou, falou. Amanhã a gente continua. Meu Deus.